Olá, meus amores! Vamos aprender hoje aqui mais uma dica de dona de casa para facilitar aí o teu dia e o melhor afastar aquelas moscas chatas que perturbam aí na tua cozinha principalmente, né? Existe aquela época que aparece muita mosca na nossa casa e principalmente na cozinha que é o local preferido delas. Então, hoje eu vou te passar mais uma dica que você pode fazer aí na sua casa para afastar esses insetos que tanto incomodam, tá bom? Se você tem problemas também na sua sala com mosca, se é na casa toda, então faz essa dica na casa toda. Mas eu confesso que eu faço isso apenas na cozinha e que já resolve, porque eu não sei por que as moscas adoram a minha cozinha. Gente, para a dica de hoje, você só vai precisar da metade de um limão, tá? E também de cravo da Índia. Para quem não sabe, as moscas odeiam o cheiro que sai do cravo da Índia, principalmente quando ele está junto com o limão. Se você fizer essa experiência aí na sua casa uma vez, você vai ver que as moscas vão desaparecer completamente da sua casa. Porque esse cheiro para elas é totalmente irritante e elas se afastam o máximo possível de onde vem o cheiro. Que no caso vai ser o limão e também o cravo da Índia. Amores, vocês compram aí o cravo da Índia no supermercado perto da casa de vocês por um valor de aproximadamente 1,60, 1,80 e vem bastante, tá? É uma dica baratinha. O que você vai fazer na dica de hoje? Você vai cortar o limão, depois que você cortou, você vem com os cravos da Índia espetando dentro do limão, deixando sempre a cabecinha para fora, tá bom? Então, você vai espetar todo o limão com o cravo da Índia e vai colocar principalmente ali, por exemplo, na cozinha, eu coloco sempre perto do fogão, que é na pia. Deixa na pia, você pode colocar no chão do lado da geladeira, você pode colocar na sua sala se elas também invadem a sua sala. Todo, qualquer lugar que você percebe que tem muitas delas, você vai colocar esse limão, vai deixar lá agindo por 48 horas. Ele pode ficar até dois dias aí, agindo, soltando aí esse cheiro que tanto desagrada as moscas, tá bom? E é isso, meus amores. Depois de dois dias, você tem que jogar o limão fora. E geralmente, depois de dois dias, você não vai ver mais nenhuma mosca. Então, é uma receita para você fazer uma vez e já ter o resultado. E aí, amores, gostaram da dica? É boa, né? É boa e útil. É muito útil. Amores, se vocês gostaram ou se vocês conhecem outra receitinha que é a face tem mosca, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer para as meninas estarem vendo aqui junto com você, tá bom? E é isso, espero poder contar com o like de vocês que ajuda pra caramba o nosso canal. Se está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui ou está conhecendo o nosso canal hoje, se inscreve, ativa aí esse sininho, porque todo dia tem dica para facilitar a sua vida. Se inscreve aqui no canal, espero por você no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau! Tchau!